Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e galera, um vídeo de CSGO REACT com, enfim, um resumo do que aconteceu no primeiro qualificatório para o RMR europeu. A gente teve esse início aí, galera, lembrando que o qualificatório é aberto, então são muitas equipes participando, foram, salvo o número aqui, 767 equipes participando desse qualificatório aqui, desse primeiro qualify e com isso a gente teve, obviamente, várias eliminações, já que apenas 4 equipes avançavam para o RMR. Tem mais 3 qualificatórios abertos para rolar aí no mês que vem, porém, esse primeiro aqui já está finalizado, inclusive agora, galera, passando aqui para mostrar para vocês, e eu vou trazer alguns highlights também das partidas que rolaram, a gente teve, mano, surpresas logo de cara. Na rodada de 512, galera, tivemos 512 partidas, para vocês terem noção, a gente teve aí, por exemplo, a Temp, que é o novo time do Alu, Zori, Arvid e Sajiks, que são bem conhecidos no cenário finlandês, sendo eliminado, para Ikigai, é um time totalmente desconhecido. A gente também teve aqui, nessa primeira rodadinha aqui, galera, a Mad Lions, que é um time que teve, cara, muito investimento para essa temporada e acabou sendo eliminado também logo de cara. Eu acho que eles conseguem se recuperar nos próximos qualificatórios, mas foram eliminados. Também eu tenho que ser justo aqui de falar que a Kawana, que eliminou a Mad Lions, não é um time qualquer, galera. Tem o Crystal, que é um dos in-game leaders mais renomados do cenário alemão da história aí, galera. CS Surce, ele jogou muito, por exemplo, e no início de CSGO, ele comandava a Penta. Nossa, deu até uma engasgada aqui. Ele comandava a Penta, galera. Penta tem vários stickers do Major aí. Se vocês pesquisarem no mercado da X, vocês vão ver. E também tem o Stefan e o Kress aqui, que também participavam de alguns times assim. Como Planet Key, Penta e etc. Galera, subindo aqui, a gente teve mais partidas importantes. E aí a gente vai indo para várias. A OG, por exemplo, aqui quase perdeu para a PGE Turov, mano, que chegou aí para o AT essa partida. E se vocês clicarem aqui do ladinho, ó, galera, abre a página lá da FaceT. Inclusive, é um qualificatório aberto para qualquer pessoa, né? E a gente consegue ver até mesmo aqui o scoreboard da partida. É bem interessante. Eu vou deixar todos os links que eu uso aqui no vídeo na descrição para vocês também, tá, pessoal? Para vocês conseguirem acompanhar por vocês mesmos. E essa cobertura aqui do HLTV é muito útil, né? Porque a gente vai vendo quais times estão sendo eliminados, quais times estão passando apertado. Por exemplo, aqui a Big ganhou da Endpoint, que é um time bom, mas foi no Overtime. A gente teve algumas surpresas, obviamente, também, né, galera? Tipo, a Ambush aqui acabou perdendo para a Forsaken. Ambush que tem aqui o Sixer, Devo Duvec. São dois jogadores conhecidos do cenário francês também. E etc, galera. E aí a gente vai passando, passando, passando. E, obviamente, a gente tem eliminações aí que são inesperadas, como, por exemplo, a eliminação da Forze na rodada de 128. Eles foram eliminados por um time russo, galera, que a eliminação foi ontem. Porém, hoje de manhã, dois jogadores desse time russo foram banidos. Tomaram um VAC, galera. Os caras estavam chitando. FaceT desceu o martelo. E aí eu pergunto para vocês. E o que a Valve faz com isso? Os caras perderam a chance de classificar no primeiro qualificatório para o RMR. Tem mais três qualificatórios europeus. Mas o primeiro já foi. Então, agora, as chances deles vacilarem são, cara, mais curtas. Isso é bizarro. E a Valve tem que ficar de olho nisso aí, galera, porque não deve ser o único time que chutou, não. Isso aí, cara, por ser aberto, é muito comum de acontecer. Infelizmente. Mas, enfim, galera. A gente tem aqui esses resultados aleatórios aqui, né? Basicamente, os mais importantes de cada rodada. O próprio time do JW, Fluxa, foi eliminado também na rodada 64, se eu não me engano. Ou na de 32 até. Mas, enfim. Passando isso, a gente teve hoje o resto das partidas. Com oitavas de final, que foram essas partidas em MD1 aqui. Que a gente consegue ver o placar mesmo, né? Da partida. E aí a gente teve aqui algumas surpresas, como a Big sendo eliminada para a Vizla Krakow. Big que vai ter mais chances, obviamente. Movie Star Riders caiu para a Spirit, que não é um time bobo. K23, galera, foi eliminado também. Gamer Legion foi eliminada para a Ave. Ave que impressionou muito, inclusive se classificou e etc. O time búlgaro da Skate também foi eliminado e tudo mais. Aí essas partidas aqui que a gente consegue ver 2x1, 2x1 e 2x0, são partidas que valiam a classificação para o RMR. E aqui a gente teve, por exemplo, a FNESC perdendo para a Ave. Pois é, galera. A FNESC está passando por um processo bem difícil agora, né? Saiu o Brolan, saiu o Smuia, que eles quicaram, inclusive. E o Brolan está indo para a NiP. Acho que o time da NiP vai ficar mais forte. Vizla Krakow aqui perdeu para a Dignitas. Spirit perdeu para o G num jogo muito apertado. E aqui a B8 acabou perdendo para a Heat também. Galera, tem mais chances, obviamente. E essas partidas de cima aqui são apenas para definir primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar para a Seedin mesmo, né? Para quando ir para a RMR ele estar em uma posição mais elevada e, quem sabe, pegar um adversário um pouco mais fácil. O que hoje em dia é quase impossível, né? Também tem esse link aqui, galera, da FaceT mesmo, do campeonato da FaceT, que a gente consegue ver todos os times inscritos, ok? E também conseguimos ver aqui o Bracket e as partidas, tá? É algo bem bacana porque, galera, a gente consegue ver tudinho. Então, se você quer ver qual time pegou qual no início aqui, tem muita partida, cara! É muita mesmo. Isso aqui rola, 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 galera. Então, é quase infinito. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui também, já mencionando, que a gente está no RMR europeu, qualificatório, né? A Zero Zero Nation não jogou. Isso significa, galera, que eles vão jogar a RMR de outra região e a gente já tem essa região confirmada pelo próprio site da FaceT, que é a região sul-americana. Então, a Zero Zero não vai jogar na Europa, não vai jogar no NA, vai jogar com os brasileiros aqui na América do Sul. Acho que deram uma desperto e concordo com o approach deles porque eu acho que o time tem que ir com as maiores chances possíveis para ir para o Major. Mas, galera, sem mais delongas, então, vamos aqui dar uma olhadinha nos highlights que a gente teve durante esse qualificatório aberto do RMR. Vamos ver se tem alguma coisa bacana aí para a gente ver. A qualidade não vai estar das melhores em alguns clipes, obviamente, né, pessoal? Porque são streamers... Qualquer pessoa está streamando. Então, só para avisar. Vamos que vamos. Flips! Que isso, cara? Pô, eu queria ver na câmera dele agora. Ele levou muito rápido os dois caras que abriu o segmento ali. Não é? Tipo, o cara comentando. O cara aleatório comentando, gente. O pessoal escrevendo ali no chat, na GOLD TV, né? Inclusive, a GOLD TV está disponível para todo mundo assistir as partidas. É super fácil. Nossa, mano. E tomou. Olha, olha, esses do Flames, mano. Primeiro clip para a gente, já está na hora, né? Vamos que vamos. Ah, porra, velho. Que esboque é essa, meu amigo. Espeiro. Caraca, a Big estava ganhando de 7 a 3 essa partida, mano. Infelizmente, há muito mais jogadores para enfrentar no site A. 7 a 2, na real, né? Porque eles estão fazendo um eco nesse round. E perderam, velho. Tenso, meus amigos. Tenso. Eu posso falar sobre isso agora, obviamente, porque eu não estou afiliado com a equipe. Indignitas contra Benched Heroes. Isso é engraçado, mano. Olha quem está jogando no Benched Heroes. É o Ismuya, mano. Mano, eu tenho que assistir MIBR, certo? Para cerca de 6 eventos, não ter um bom roster, player stand-in. E eu estou tentando fazer entrevistas. E as pessoas falam, seus entrevistas com MIBR são tão ruins. Eu falo, o que eu deveria perguntar eles? Tipo, oh, você está aqui na Europa para ter reto de novo. Tipo, o que? Tipo, o que? E pelo menos, alguns dos jogadores são ótimos. Mas é assim, eu me sinto tão ruim por eles. Porque eles, tipo... Eles não pôrem para isso, certo? Eles não pôrem para isso, certo? Eles sabiam que se eles pudessem se calificar, eles não entrariam. Eles estão honestos, eles entendem. Mas eles têm que jogar contra os equipos de 1, que não estão prontos. Vai, vai, Heap! Sim, filho! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ace! Agora que eu vi que o Banks está aqui embaixo, mano. E foi um Ace, mano. E foi um Ace, mano. E foi um Ace. Foi um Ace. Que foda é essa, mano? Los Reyes. Pô, o Patty é russo. Que é isso mesmo? Caramba, cara. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Que foda é isso mesmo. 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 Agora, vamos lá para isso. Moby, chegando em posição para jogar no A-site. MopiLand. Muito rápido. Taps, encontra dois. Deaths, encontra um. E, assim como isso, é exatamente o que ele disse. Moby, foi um lance para MopiLand para trazer ele para trás. E agora, o Dexter, o último, está a minha stack. E o Smokey, está a sua esposa. Mas o K23, eu estava olhando um pouco os detalhes sobre esse mapa. E eu consegui ver que o K23 tem uma venda de 7 mapas. Que foda é isso mesmo. 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 Mas é só para HLTV. RinkoLand. Ele está bem agora com dois. E ele está indo para um 4. Caramba, mano. Que 4K bonito. E agora que eu reparei que o Nick. O nome B8. O nome B8 do time B8 é B8. 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 O que é isso mesmo. Que foda é isso. E, por aí, ele vai tentarастar o interruptor. Ele vai pro Aê. Ele vai ter o trem. Vai para a bomba, mas atrapalhado pela E-mail. Ele vai ter a bomba. O que o momento é? A bomba está morto na sua vida? Agora, a bomba está bem. E agora, o Game of the Year vai vir para a gente. E agora, o elemento doThink, eles precisam ter a bomba. Esse cara tava fazendo, mano. Tudo bem! Tudo bem! Rusty, tirado por Raysian. Ema está no escuro. O que é o que ele perdeu? Não, ele não foi punido. Ele ganha o segundo batalho. Isaac caiu, Ema está no escuro. Não é o vídeo que está travando, tá? Só pra falar pra vocês. O que? O que é que o waterfall está fazendo? Ema está no escuro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, ele não foi punido. Não, mano, isso aqui... Mano, eles estão entregando, velho. Ema está no escuro. Ema está no escuro. Não, isso aqui não está normal, não. Ele pegou um em segundo. O que é isso aqui, velho? Ema está no escuro. Ema está no escuro. Ele não conseguiu. Não, os caras travou, velho. Os caras travou, mano. Não tem lógica. Que foi isso, cara? Meu Deus. É o mesmo time em WAV, hein, cara? O WAV que se classificou, pô. Não, eles caíram. Não é possível, mano. Olha aqui, mano. Waterfalls. Caralho, quanto tempo que eu não vi esse maluco, mano. Nossa, o cara... o cara é russo. Waterfalls jogava com o Waylander, antigamente, velho. Os caras são bons. E aí o Pepsor. E aí o Pepsor. Sim, ele faz! Obrigado, Pepsor. Um bom start que vem do Aave, mais uma vez. Um bom start que vem do Aave, mais uma vez. Alex, no meio tempo, nós vamos poder voltar. Nossa! Raijin... Nós vamos encontrar isso, mas... Ele já pode continuar. Ele tem encontrado o Frag. Esse cara que correu ali, tá de parabéns, o Seat. 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 Tá de parabéns. Beleza. Beleza. Toma. O highlight... É highlight. É highlight. É highlight. É highlight. A todos eles podem voltar aqui, cara. Sem. É começo a ligar. Já se ligou na... Mauna tries. Ó, agora... É ta givena a calda. Agora, agora, na pewno, vai poder jogar. Seguindo, agora. Agora, se... Zlapando! O! O! É um! Lekro não se derrota no palco! Não é verdadeiro! O que aconteceu aqui? Lekro do céu, meu amigo, o que você está fazendo, rapaz? O que você está fazendo, Lekro? Espirit contra G, melhor jogo que teve aí, mano. Melhor jogo. De mais alto nível, quem sabe. Por favor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que mira é essa, mano? O que é isso? Vocês viram a mira ali do maluco? Do Chopper, né? Eu vou até vir aqui, né? Siren passando carreto. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 E o Valdemar. Valdemar. Não ganho o Clutch não. Pelo senão, ele está ali. Vamos aqui, vamos. Valaki vai. Valaki, veja nekem már egy iurt. Megego négyet. Visszaadom a fieket, ragazzi. Visszaadom arra. Nossa Que isso, cara Nossa senhora Caramba, isso escalonou muito rápido, mano Tava 1x4, galera Caramba Tava 1x4, velho Tava 1x4, mano Ah, é pior que agora Também pro Dexter ferra demais, né, mano Mesmo que ele pegue arma Sem defuse Flames com todas as bombas possíveis, olha Já vai ser que o cara não vai vindo ali Às vezes mocou terra também Já tira dois ângulos É difícil É difícil Agora o Flames poderia estar tomando a bondinha, por exemplo É hard Aí o Dexter tá respeitando a smoke, já nem tem mais como ganhar, velho Já era o round Ah, onde que eu fiz? Tenso Mas jogou muito Flames, né, cara, conseguiu recuperar pro time Ó, já era, mesmo que ele morra, já ganhou Já ganhou, ó, já tocou a música Daí é que você ficou beitando, mano Não é que pode, né, galera O cara num x1 Cara, tenta ganhar, mano Você tá num eco, pelo amor de Deus Mesmo que você esteja forçado às vezes, galera Perdeu, perdeu Um x1, gente Respeitou demais E aquele mapa ali Era o mapa que se a espírit ganhasse já era, né? Nossa Mano, isso foi sem querer, velho Ele só quis matar um O outro entrou na bala aleatória Que isso Valdemar do céu Que isso, Valdemar Galera Highlights são esses Se vocês gostaram aqui da cobertura que eu fiz Deixa o like Se inscreve no canal se não estiver inscrito ainda também E, gente Assim que tiver Mais highlights Mais novidades sobre os RMS Eu trago aqui pra vocês, beleza? Então tamo junto Valeu, um abraço E até mais E até mais